Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, eu sou o Augusto Rock, e para o nosso quarto comparativo entre controles, decidi trazer o Easy SMX Bayard vs o GameSir T4 Pro. Dois controles de excelente custo-benefício até a faixa de R$ 150, no máximo, acho que estourando hoje em dia, você consegue adquirir eles. E a gente vai conferir então se há diferença ou não entre esses dois controles de excelente custo-benefício. O link de compra dos dois está aqui na descrição do vídeo, e sem delongas, vamos passando para o unboxing dessas duas belezinhas. Mas nitidamente, o T4 Pro já sai na vantagem com uma embalagem melhor, mais reforçada e também mais bonita a meu gosto, além de contendo muito mais detalhes e informações relativas ao produto que o da Easy SMX, que traz a impressão de um produto mais genérico, com embalagem mais frágil e não tão polida esteticamente. Mas no quesito opções de cores, o 9124 conta com quatro opções contra as atuais duas opções do T4 Pro, que já pode ser encontrado também na cor branca. Mas, como sempre recordo, isso são apenas informações, e que por hora não retratam em nada a qualidade direta do produto. Mas enquanto você vai deixando aquele like maravilhoso já no vídeo, vamos retirando os dois da embalagem, conferindo o seu conteúdo. E ambos contam com um folheto de agradecimento e suporte, além de mídias sociais, com o diferencial que a GameSir envia uma cartela de adesivos também. Os dois possuem um manual bem completo, e que certamente você vai precisar dar uma checada, então guarde bem. A DongWire deles são iguais, com um cuidado maior da GameSir, em ao menos adicionar a sua logomarca. E apesar de não ter mostrado por falha minha, o da GameSir também conta com LED vermelho na ponta. E eles também acompanham o seu cabo tipo C e tipo USB-A, para carregá-los ou usá-los via cabo, e eles contam com aproximadamente um metro e meio de comprimento. E pra quem pretende usar o controle no celular, pode ficar tranquilo, pois os dois acompanham o mesmo modelo de suporte. É do suporte mais básico, sem ajuste angular, mas o suficiente para montar o seu setupzinho de gameplay bem bacana. Mas agora sim, com os controles lado a lado, conseguimos observar que apesar de serem bem semelhantes, não são iguais como muitos pensam. O T4 Pro é todo em plástico, e o 9124 é em plástico, mas com gripe emborrachado. Já os botões são exatamente os mesmos, mas com posições invertidas, sendo o T4 Pro seguindo o mesmo modelo do Xbox, e o 9124 seguindo o modelo do Nintendo Switch. Então já fica um pouquinho mais fácil pra quem se importa com a posição dos botões de escolher o seu controle. Eles são modelos de entrada, então ainda contam com analógicos sem sensor anti-drift. Então honestamente, de coração, eu não indicaria nenhum dos dois pra compra atualmente. Entretanto, entendo que para muitos é difícil investir uns R$ 50 a mais num controle já com sensor anti-drift. Então por isso ainda assim decidi trazer esse comparativo aqui no canal. Mas caso você não entenda muito e tenha a possibilidade de investir aí até uns R$ 200, eu já trouxe boas opções aqui no canal com sensor Hall Effect. O que torna seu controle então imune a dar drift, que acredito ser um dos piores problemas que pode ocorrer em um gamepad. Para os gatilhos, enquanto o GameSir conta com liso e brilhante, o XSMX conta com gatilhos maiores, preto fosco e ásperos. Menos escorregadios, portanto, para quem assim como eu acaba suando demais enquanto joga. E ambos possuem gatilho linear com viagem média para curta. Na parte de trás, é mais perceptivo o gripe em plástico do T4 Pro e o emborrachado do 9124, que ambos são muito bons, mas consideram o emborrachado melhor. Ao centro, ambos contam com quatro botões macro programáveis. Mas deixo aqui uma observação interessante por parte da GameSir, que é a cola para você sempre recordar o comando de para-pareamento, facilitando bastante para ser sincero a vida, pois do 9124 eu direto esquecia e precisava ficar olhando o manual. Mas, no quesito estético, por mais um vacilo meu, acabei não ligando o LED do 9124 para comparar lado a lado com o GameSir, mas os dois contam com o LED. Entretanto, o T4 Pro conta com um LED no analógico direito, e por sua carcaça ser translúcida, fica mais bacana que o 9124. E agora, pesando os dois, notamos que possuem basicamente o mesmo peso vivendo em consideração a margem mínima de erro da minha balancinha. Mas a seguir, confira o ASMR dos dois. E agora, pesando os dois, não é? E agora, pesando os dois, não é? E comentando o ASMR do T4 Pro primeiramente, dá para notar que um controle firme, não apresentou estragos ao ser torcido e seus botões emitem som padrão. Da mesma forma que o XS-MX, sendo bem firme, também sem estragos ao ser torcido ou barulhento ao ser chacoalhado. Os botões emitem som bem semelhante, salvo o L1-R1 que são mais macios e silenciosos. Mas acredito que no geral, independente da escolha, você vai ter um controle bem seguro fisicamente. Mas, tratando de conectividade em Nintendo Switch primeiramente, o T4 Pro funciona perfeitamente e após pareado você tem a função despertar do console. Ele também conta com um sensor giroscópio de seis eixos, perfeito para muitos jogos do Switch. Não houve perda de conexão nem delay durante o uso, então para Switch ele vai muito bem. Agora, se você está pensando em adquirir o 9184 para o Switch, pode ficar tranquilo que ele também tem a mesma função de despertar do console e o sensor giroscópio de seis eixos. Não apresentou também perda de conexão e nenhum delay. Então, para você que está em dúvida de qual comprar para uso especificamente no Nintendo Switch, acredito que o fator da posição dos botões seja o único grande diferencial entre eles. Agora, falando do uso no celular, mais especificamente no Android, afinal não possui iOS aqui em casa para testar, o T4 Pro também funcionou muito bem, é só parear e utilizar. O suporte fica em posição única, mas o suficiente para você ter uma boa ergonomia e gameplay confortável. O Minecraft, por exemplo, reconheceu logo aqui aberto, então não foi preciso configurar nada dos botões. Agora, para os emuladores, basta mapear os botões corretamente e está pronto para o game, que confesso que é o mais indicado, afinal existem inúmeros jogos passíveis de emular no celular hoje em dia que roda facilmente, então fica uma experiência muito boa. E no 9124 segue a mesma experiência que tive com o T4 Pro, afinal possui o mesmo suporte de celular e a conexão também sem delay e sem perdas. A única questão que realmente não consegui com nenhum dos dois foi a conexão com o Quad Mobile, por exemplo, que é um jogo de FPS que eu mais curto aqui para celular. Mas, pelo que alguns inscritos relataram nos comentários dos seus reviews, foi a falta de uso de um comando lá para ver o reconhecimento do jogo com o controle. Então, se algum jogo não reconhecer o controle, muito provável que seja algo relacionado ao jogo e não um defeito especificamente ali do controle no geral. E por último agora, comentando a minha experiência de uso no PC. E como perceberam nos últimos dois testes, eles são bem semelhantes, então aqui segue o mesmo padrão. Os dois apresentam conexão estável e sem delay em modo wireless, então realmente são opções versáteis e de ótimo custo-benefício, salvo o fator do sensor Hall Effect mesmo. Que o 9124 chegou a existir a versão Pro com sensor anti-drift, entretanto, procurando agora enquanto eu editava esse vídeo, não encontrei para venda. Já o GameSir T4 Pro, como seu próprio nome diz, poderia sim haver uma atualização do modelo, principalmente levando em consideração que o mesmo é muito famoso já no mercado. A 8-bit 2, por exemplo, no modelo Ultimate, realizou isso e acredito que foi bem assertivo por parte da marca, então a GameSir deveria fazer o mesmo. Mas como considerações finais, trago como observação o fator bateria, que infelizmente nesse período que eu estive com os dois controles, eu não levava muito em consideração realizar os testes de autonomia da bateria, algo que para as minhas análises atuais eu já adicionei, então trago aqui apenas a informação dos fabricantes, que são bem vagas, mas é o que eu tenho para dar uma dimensão aqui de comparativo para vocês. E ambos os controles contam com bateria de 600 mAh e com uma duração média de 10 a 15 horas, e isso vai variar dependendo do modo de conexão e a intensidade dos LEDs. Acredito, portanto, que em modo wireless e com LEDs no máximo de intensidade, deve chegar a 10 horas, já se você desativar ou diminuir a intensidade dos LEDs, e usar em modo Bluetooth, por exemplo, deve chegar próximo às 15 horas, levando em consideração que o modo Bluetooth utiliza menos bateria. Agora no fator garantia, infelizmente eu não encontrei essa informação no anúncio dos produtos, mas levando em consideração que na maioria das vezes vocês estão comprando o AliExpress, eu aconselharia você levar em consideração os 30 dias mesmo, que se eu não me engano é o prazo lá do AliExpress para a garantia de compra. Mas agora como conclusão, você pode me perguntar, mas Augusto, qual dos dois eu compro então? E eu diria que os dois são ótimos, e o que os diferencia são a estética mesmo, sendo o formato e textura dos botões de gatilho, posições do ABX e Y, e o grip traseiro sendo o Game Seer em plástico e o Easy SMX em borrachado. Aquele que te atender melhor, portanto, de acordo com o seu gosto pessoal, será o mais indicado, pelo menos ao meu ponto de vista. Afinal, seja em bateria, pareamento, peso e funcionalidades, ambos são idênticos. Agora, eu tenho apenas um pedido para você. Se você decidiu em adquirir um dos dois, peço que compre através dos links que eu deixei aqui na descrição do vídeo. São links de afiliado e você comprando através dele estará ajudando muito o canal a continuar tendo condições de adquirir novos produtos para a criação de conteúdos como este. E claro, se gostou do conteúdo, deixa aquele like se ainda não deixou e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Por ora, este é o quarto e último comparativo entre controles aqui do canal. Agora eu vou acompanhar o feedback de vocês nos comentários e ver se os vídeos terão bom desempenho, seja em likes como também em visualizações, para que eu entenda que vocês gostaram e que eu possa trazer mais. E também assim eu vou adquirindo novos controles e futuramente quando trouxer mais comparativos, teremos diversas opções aqui para criar o conteúdo para vocês. Muito obrigado então por ter assistido esse vídeo até o fim. Nós temos vídeos de segunda a quinta, sempre ao meio-dia, e eu te espero lá. Fique com Deus, um forte abraço e fui! 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 Fique com Deus, um forte abraço e fui!